Olá amigos aqui do canal, que tal ornamentar ainda mais o paisagismo no seu quintal com canteiros circulares? Esta que é uma opção cada vez mais popular no paisagismo, seja em jardins residenciais, parques urbanos ou grandes projetos paisagísticos. Uma forma circular proporciona um visual elegante e agradável aos olhos, além de trazer diversas vantagens ao ponto de vista de jardinagem. E uma dessas principais vantagens de canteiros circulares é a facilidade da manutenção. Com uma forma circular, é mais fácil acessar todas as áreas do canteiro para regar, podar e fazer a manutenção necessária. Além disso, os canteiros circulares também facilitam o manejo de plantas e flores em diferentes estágios de crescimento, permitindo assim que as plantas se desenvolvam de forma mais saudável e uniforme. Ah, também tem outra vantagem, que os canteiros circulares é a possibilidade de criar diferentes camadas de plantas, combinando assim, espécies de diferentes alturas, cores, para criar um visual mais dinâmico e interessante. Além disso, os canteiros circulares também podem ser utilizados como pontos focais no seu jardim, criando um ponto de interesse visual e atraindo assim a atenção de todos que visitam o local. E se você quiser criar um canteiro bem sucedido, é importante levar em consideração a escolha de plantas e também a distribuição delas, como cores e texturas. É possível criar um canteiro monocromático com plantas de uma cor só, ou combinar diferentes cores e texturas para criar assim um visual mais vibrante e diversificado. E esse tipo de canteiro permite o melhor aproveitamento do espaço disponível. Diferentemente dos canteiros retangulares ou quadrados, os canteiros circulares não têm ângulos retos e não têm bordas que precisam ser cortadas ou aparadas. E isso significa que o espaço disponível para o plantio é maximizado, criando a sensação de abundância e exuberância no seu jardim. Ao escolher as plantas para o canteiro circular, é importante considerar a exposição solar e a umidade do local, além de selecionar plantas que sejam adequadas para o clima da região. As plantas podem ser expostas de forma simétrica ou assimétrica no seu canteiro, criando assim diferentes efeitos visuais. Por fim, é importante lembrar que a manutenção dos canteiros circulares pode até exigir um pouco mais de trabalho do que a manutenção de canteiros retangulares ou quadrados. No entanto, o resultado estético e a sensação de dinamismo e movimento que eles proporcionam pode fazer valer a pena cada esforço extra. E aí, espero que você tenha gostado das sugestões, viu? Então, assista a outros vídeos aqui do canal, que tem muita ideia bacana para você poder reproduzir aí no seu jardim. Então, se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade. Já vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!